Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A abstinência, a quaresmal, vós consagrastes, ó Jesus, pelo jejum e pela prece, nos conduzis da treva à luz. Ficai presente agora, Igreja, ficai presente à penitência, pela qual vos suplicamos, para os pecados e indulgência. Por vossa graça, perdoai as nossas culpas do passado. Contra as futuras, protegei-nos, manso Jesus, pastor amado, Para que nós, purificados por esses ritos anuais, nos preparemos reverentes, para gozar os dons pascais. Todo o universo vos adore, trindade santa, sumo bem. Novos por graça vos cantemos, um canto novo e belo. Amém. Fiz de ti uma luz para as nações, levarás a salvação a toda a terra. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Das montanhas venha a paz a todo povo e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará, e por terra abaterá os opressores. Tanto tempo quanto o sol há de viver, quanto a lua através das gerações. Virá do alto como orvalho sobre a relva, como a chuva que irriga toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderás o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Seus inimigos vão curvar-se diante dele, vão lamber o pó da terra os seus rivais. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhes seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiz de Ti uma luz para as nações. Levarás a salvação a toda a terra. O Senhor fará justiça para os pobres, e os salvará da violência e opressão. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá a pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Há de livrá-los da violência e opressão, pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Que ele viva e tenha o ouro de Sabá, hão de rezar também por ele sem cessar. Bendizê-lo e honrá-lo cada dia. Haverá grande fartura sobre a terra, até mesmo no mais alto das montanhas. As colheitas florirão como no Líbano. Tão abundantes como a erva pelos campos. Seja bendito seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados. Todas as gentes cantarão o seu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque só ele realiza maravilhas. Bendito seja o seu nome glorioso. Bendito seja eternamente. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fará justiça para os pobres, e os salvará da violência e opressão. Chegou agora a salvação e o reino do Senhor. Graças vos damos, Senhor Deus onipotente, a vós que sois, a vós que eres e sereis, porque assumisteis o poder que vos pertence, e enfim tomaste posse como rei. As nações se enfloresceram revoltadas, mas chegou a vossa ira contra elas, e o tempo de julgar vivos e mortos, e de dar a recompensa aos vossos servos, aos profetas e aos que temem vosso nome, aos santos, aos pequenos e aos grandes. Chegou agora a salvação e o poder, a realeza do Senhor e nosso Deus, e o domínio de seu Cristo, seu ungido, pois foi expulso o delator que acusava nossos irmãos dia e noite junto a Deus. Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro, e o testemunho que eles deram da palavra, pois desprezaram sua vida até a morte. Por isso, ó céus, cantai alegres e exultai, e vós todos os que neles habitais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegou agora a salvação e o reino do Senhor. Leitura breve Obedecei a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos, ó pecadores, e santificai os corações, homens dúbios. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Senhor, atendei-me a prece, meu clamor, chegue a vós. Senhor, atendei-me a prece, meu clamor, chegue a vós. Escutai-me no dia em que chamo, meu clamor, chegue a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Senhor, atendei-me a prece, meu clamor, chegue a vós. O rico, em seus tormentos, implorou uma gota d'água, ele que a Lázaro negara as migalhas do seu pão. A minha alma engrandece, ó Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações, hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão, e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O rico em seus tormentos implorou uma gota d'água, ele que a Lázaro negara as migalhas do seu pão. Proclamemos a misericórdia de Deus, que nos ilumina com a graça do Espírito Santo, para que resplandeçam em nossas obras a justiça e a santidade, e supliquemos. Dá-lhe a vida, Senhor, ao povo que Cristo remiu. Senhor, fonte e autor de toda a santidade, fortalecei os bispos, os sacerdotes e os diáconos em sua união com Cristo, por meio do mistério eucarístico, para que se renove sempre mais a graça que receberam pela imposição das mãos. Daí a vida, Senhor, ao povo que Cristo redimiu. Ensinai os vossos fiéis a participarem de modo mais digno e ativo na mesa da palavra e do corpo de Cristo, para que mantenham na vida e nos costumes o que receberam pela fé e pelos sacramentos. Dá-lhe a vida, Senhor, ao povo que Cristo redimiu. Ensinai-nos a reconhecer a dignidade de cada pessoa humana, redimida pelo sangue de vosso Filho, e a respeitarmos a liberdade e a consciência de nossos irmãos e irmãs. Dá-lhe a vida, Senhor, ao povo que Cristo redimiu. Fazei que todos os seres humanos saibam moderar seus desejos de bens temporais e atendam às necessidades do próximo. Dá-lhe a vida, Senhor, ao povo que Cristo redimiu. Tende piedade dos fiéis que hoje chamaste desta vida para vós e concedê-lhes o dom da eterna bem-aventurança. Dá-lhe a vida, Senhor, ao povo que Cristo redimiu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto